oi oi amiguinhos oi oi amiguinhos tudo bem com vocês gente ó essa daqui é a parte 2 gente quem não viu o vídeo não eu e a Samara comprando material então corre lá pra ver mas primeiro aceste logo esse ou a parte 1 mas primeiro acho que aceste isso tá então bora lá então deixa o like tá gente para bater a meta de like 100 mil likes para chegar até 100 mil likes gente então eu comprei os materiais colados 2022 então bora lá eu não sei gente como então eu já tô nessa bolsa aqui de de é ela é muito grande né gente porque minha mãe compra uma bolsa gente porque estraui o dinheiro então né não precisa ficar gastando dinheiro fora para lá para cá para lá a minha mãe não tem preciso de comprar já uma bolsa para gastar dinheiro tá então eu já tô essa bolsa essa aqui é essa aqui já era guardada lá no lugar da roupa e já que já tem ano viu ano 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 na pandemia foi na pandemia gente aí né então mora lá essa aqui minha bolsa da mina hein gente é assim agora um dia já vai no cabelo então olha aqui é tá minha e aqui tem os detalhes gente olhem no vídeo né primeiro gente eu vou mostrar o meu bolsa esse aqui é meu vaso da Branca de Neve mas não é comprado minha mãe que ele comprou na minha tia O meu caderno, gente, bem bonito, bem bonito, ele tem glitter, eu já comprei, já passou dois dias, não foi? Gente, então eu vou mostrar minhas figurinhas, gente, essas daqui são as minhas figurinhas, eu nem peguei nenhuma, porque isso aqui é pro ano, quando eu fui estudar, ou, isso aqui quando eu fui estudar, eu levo, então tem essa figurinha bem bonitinha, sabe, bem bonita, agora eu vou mostrar meu caderno de desenho, gente, esse aqui é o meu caderno de desenho, gente, porque vai se tiver artes pra mim, aí se não eu vou ficar gastando folha nessas folhas aqui, tá? Gente, e o meu caderno de desenho, gente? Ele tem esse desenho aqui, que é do unicórnio, foi bem bonita, então é do unicórnio, né, gente? Agora tem a hora de mostrar as outras coisas. Gente, a régua, todo mundo sabe o que é régua, então já é régua transparente mesmo. Minha tinta, gente, eu vou abrir aqui, pra vocês verem que tem a cor. A rasgou. Ah, mas gente, eu já rasgo, gente. Mas eu lembro, ah, tô lembrando. Ah, gente, rasgou, rasgou, rasgou. Gente, tem essa cor aqui preta, é, branca, branca, amaléria, azul. Parece, parece um fogo. As cores, uma verde, ou uma vermelha e uma verde. Ok. Ah, gente, eu também comprei um pincel, né, pra não ficar sujando a mão, tá, tá. Já vem com o rancinho. É, agora eu vou mostrar... Gente, então aqui é o... Indroco. Meu Indroco, gente, todo mundo sabe que é pra retornar sabendo. Eu já abro? Esse aqui é o meu lápis. Eu vou dar uma brindinha só pra vocês verem, sabe? A cor. Olha, gente, essa cor aqui. Tem um carico aqui, mas eu não vou mostrar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui é o meu YouTube. Gente, o meu estojo é da Lady Boing. Lady Boing, gente, eu não sei tanto falar assim, mas ele é assim. Duplo? Duplo junto com o caderno, porque o caderno tem os corações. Duplo, porque tem duas partes de cima. É, mas ele já tá correndo um bocadinho. Então eu vou abrir aqui. Gente, eu vou mostrar a cola. Gente, a cola todo mundo já sabe que hoje é uma colinha normal. assim. E a tesoura, gente, a tesoura eu achei muito bonitinha, porque tem uma parte aqui que é rosa e na outra parte é roxa. Então, olha aí, bem legal. Mas eu vou botar só lá logo, né? O corretivo, gente. Todo mundo já sabe que tem corretivo, né? É, eu também, gente. Duas canetas. Duas canetinhas. Duas canetas. Uma rosa e uma roxa. Gente, então já tem as canetas. Não sei se a minha professora, Helenita, vai deixar eu usar, gente, que eu sou do... Sim. Aaaaaaaaaaaah! Você mudou, não? Ai, meu Deus. Segura. Vamos, deixa eu pegar aqui. Os lápis, calma aí, gente. Gente, os lápis. Ó, um rosa, um amalelo e um preto normal. Uma borracha normal Então gente, eu já tenho 4 borrachas Se uma acabar Eu já tenho 3 borrachas Se essa aqui acabar Eu coloco essa Se essa aqui acabar, eu coloco essa Então né gente Gente É o Marca-texto Rosa, gente Deixa eu mostrar aqui A ponta, não é da cima não Na verdade não tem fino né Gente, o último Que eu achei bem bonitinho Bem fofinho gente A lapiseira Olha gente O legal gente Ela é assim, transparente Tal, tal Aqui é a roxo E dá pra abrir Fechar, fechar Então Depois é só que você apontar E Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui dentro Hum Nada Gente Então é isso daqui que eu tenho Caneta Blá 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 Gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like, inscreve no canal Tipo uma notificação Pra você perder nenhum vídeo novo Gente Quem já foi inscrito, quem já deixou o sininho E quem já deixou o like Gente São os primeiros Que vão assistir o vídeo Que vão receber o vídeo primeiro Então tchau tchau Fica com Deus E Gente É bem que vocês estão pensando Que É Se eu gosto das aulas Se eu curto aulas Se eu faço Se eu gosto das aulas Sabe, sabe Gente Eu gosto da aula Tomara que Volte as aulas Então Gente Vocês comentem aí Se você gosta Da aula Estudar Na hora do recreio Que você fica muito Come Faz tudo Gente Então